E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash of Clans, o vídeo de hoje tá monstro, olha isso, vou trazer a batalha agora, a estratégia de corredor galera, pra centro de Vila 7, pra vocês arrebentarem aí no push de vocês até na guerra, valeu? Olha isso, o Ziyoshi aí, galera, acho que é assim que se fala, eu falei errado meu parceiro, desculpa, valeu? Quero mandar um salve pra galera do clã que tão representando nas guerras aí, fodasco, em breve eu vou trazer batalha de guerra aí pro clã, mas o que interessa, vamos lá, o ataque dele de push aí de dragão, cadê? Deixa eu ver, de dragão não galera, de porco, pera aí, vamos lá, caraca, tá lá pra cima, vamos achar aqui, essa aqui, vamos lá, Vamos botar pra rodar a parada aqui, vamos deixar freneticamente, repara aí galera, deixa eu dar um pause aí, que ele tá levando as arqueirinhas, tá levando 27 servos, 29 porcos, rei e 3 cura, repara que não tem castelo do clã hein galera, mas vamos lá, entendeu? Já começou o ataquezinho aí ó, jogou um porquinho ali pra tentar tirar o castelo do clã, viu que não tem nada, viu galera? Galera, você que tá começando, não comece o seu ataque sem antes de matar o castelo do clã inimigo, chama, tira ele, leva pro canto e arrebenta, aí tu começa o seu ataque, mesma coisa que ele fez ali, entendeu? Então vamos lá, ele começou com o servinho ali ó, olha isso ó, vai poder dar aquele percentualzinho ali, show, jogou na cabaninha aqui, a gelada destruiu, e agora ele começou com a quantidade de porcos aqui ó, repara, deixa eu dar um zoom aqui, olha isso galera, olha lá, já jogou uma cura ali, por que que ele jogou aquela cura ali? Olha isso galera, ele jogou uma cura aqui, por que onde tá destruído ali, tem uma torre do mago e dá dano em área, então você tem que tomar muito cuidado com isso galera, valeu? Tem que tomar cuidado com as bombas gigantes também, então vamos lá, ele já começou a destruição por ali, começou o restante dos porcos lá, pela esquerda lá em cima, entendeu? Aí vai se juntar na meiuca ali, ele já jogou a cura, porque ele sabe que os porcos vão passar ali, entendeu? Então eles vão se juntar ali, e vai ser aquela detonação total, aquele massacre galera, entendeu? Com aquela cura ali, olha isso, ele sai pulando o muro, sai pulando tudo, e vai destruir, repara que aqui galera, o mago já tá fritando tudo, olha isso, repara que agora ali ó, em cima do mago ali, ele já soltou aquela cura, porque o mago da daniara aí acaba com um ataque de corredor, então você tem que ficar muito ligado na torre de mago e na bomba GG, entendeu galera? Vamos dar continuidade aqui, repara que eu tô dando pausa não, isso daqui é pra explicar como funciona, vocês que tão começando aí galera, a estratégia é essa, que é fazer um push, olha isso ó, como tá destruindo tudo ali, ó, levou a torre do mago, levou o canhão lá em cima, tá levando aqui a arqueira, esse mago aqui ó, os corredores tão com a vida cheia, vai levar ele rápido antes de tomar dano, entendeu? E é isso galera, olha isso, agora correu pra braço, ativou o poder do rei, tem o servinho ali, e a pontinha é a vira aí galera, destruição total, acompanha aí até o final, valeu galera? Então galera, eu espero estar ajudando vocês com essas estratégias, entendeu? É... você que não conhece o canal que tá chegando hoje, se inscreve aí, dá essa moral, compartilha o vídeo galera com um amigo de vocês no face, é rápido vocês compartilham no face, é coisa de menos de um minuto, entendeu? Deixa aquele like pra fortalecer o vídeo, valeu galera, é essa parada que eu peço pra vocês, e agora vai ser um 100% aqui ó, muito foda, muito top, do Zayoshi, entendeu galera? Acho que é assim que se fala, não sei, mas é essa parada aí, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal se inscreva, tamo junto, abração, fui!